Eu sei que mudanças podem dar medo, mas também podem ser empolgantes. Vamos começar uma vida nova. Nancy! Edward! Nós trazemos de Andalásia o amor e a alegria que ela tem. Uma varinha dos desejos andalasiana. Ninguém de Andalásia sabe falar que nem gente normal. Não, se pudermos evitar. Este mundo parece bem diferente. Às vezes não é mais fácil viver em Andalásia? Olha, não é mais fácil. Lá tem dragões e ogros rebeldes. No último ano, todo o reino ficou preso em uma baleia gigante. Essa não é uma terra mágica. Essa terra é longe, muito longe dos meus amigos. Estou mega atrasado. Agora tenho que acordar mais cedo. Você vai pegar esse trem dia após dia e... Dia após dia, após dia, após dia, após dia, após dia, até morrer. Como pode ver, Gisele, todos têm o seu lugar. Assim que encontrar onde você se encaixa, não ouviu, poderá ser o que você desejar. Eu pedi uma vida de contos de fada. Se lembrar... O Felizes para Sempre nem sempre é assim tão fácil. O meu cabelo está tão alto e meu decote baixo. Sacolejo, sacolejantes, temos magia. Essa cidade está se tornando um conto de fadas. Mas deu tudo terrivelmente errado. Quando o relógio der meia-noite, nada voltará a ser igual. Eu não sou um gato mau. Não sou um gato mau. O que está acontecendo? Você tem que se lembrar do seu lugar aqui. Contesta, por favor. A Gisele está sob uma maldição. Temos que impedir isso. Tudo que for andalaziano vai morrer. Não tem ninguém desejando o seu desejo agora, Gisele. Vamos! Você sabe que só existe um lugar para uma vilã nessa cidade. Você é hilária. Muito insana, mas é hilária.